Quantas vezes você tá numa construção de ovenaria e você vê aquela parede com bombô, com bolha d'água úmida, que você bota a mão e você sente sair água. Por que que isso acontece numa obra de ovenaria e por que que isso não acontece numa obra de chill frame? Se você não me conhece, eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado já, ó, há um tempinho. Só trabalho com a chill frame, não trabalho com outras coisas. Mas eu vou te explicar o que que eu entendo dessas outras coisas que acontecem, que não acontecem no chill frame. O que que acontece? Numa construção tradicional, você tem umidade. Na verdade, você sempre vai ter umidade, né? Umidade dentro da casa, umidade fora da casa, independente de onde você tá. Existe umidade. Pessoas geram vapor. Eu gero vapor, eu transpiro e gero vapor, né? Não é à toa que quando tem essas variações térmicas não tem aquela condensação na parede. Então, o que que acontece? Na construção tradicional, ela é uma construção que não foi feita para respirar. E quando eu falo respirar, é deixar o quê? Esse vapor entrar, isso aí, respirar. Você ter ventilação. As construções, elas não foram feitas para respirar. E o que que acontece? O chill frame foi, ele já foi pensado para isso. Exatamente por quê? Para a gente evitar esse problema que a gente tem normalmente de umidade acumulada nos ambientes, de bolor, de mofo, de fungo, dessas coisas. Então, as nossas construções, as construções chill frame já foram pensadas para isso. Os nossos materiais foram feitos já para serem respiráveis. Quando eu falo isso, né? É principalmente por que que acontece? As nossas placas, elas puxam a umidade sim, mas por elas serem materiais industrializadas, a gente tem o controle. A gente tem o controle do índice de absorção de água das placas, tanto a placa de gesso, quanto as placas externas de fachada. Qualquer tipo de placa, a gente tem o nosso índice, o nosso controle do índice de absorção de umidade relativa, a gente consegue fazer esse controle. E aí, o que que acontece? Além da gente ter as nossas placas, a gente em toda a obra chill frame, a gente trabalha com uma barreira, que a gente chama de barreira de vapor. Essa barreira de vapor é o que exatamente possibilita que a construção respire e a gente não fique com água dentro da casa. Por quê? Ela não deixa a umidade entrar, mas ela deixa o vapor sair. Tanto que essas barreiras costumam ter lado. Não sei se você já viu, né? O lado certo é o lado que o fabricante bota a marcadilha para fora, né? Pois é, você está perguntando, Helena, mas qual o lado certo, então? Você vai ver, todo fabricante é espertinho. Então, são os rolos que a gente tem, né? É um papel, meio tecido, meio plástico, mas ele tem essa funcionalidade. Ele não deixa a água entrar, mas deixa o vapor sair. O vapor vai saindo. Então, a gente tem as nossas placas, que tem esse controle de umidade. Umidade sai, umidade entra. Elas não retém, isso é importante. A umidade não fica retida. Elas, ao mesmo tempo que elas retém, a gente tem o controle do índice, do quanto que ela retém. E isso é de fábrica, tá? Isso sai com certificado, isso sai com garantia. E a nossa membrana ajuda a não deixar a umidade externa poder entrar da nossa casa. E a grande diferença é da alvenaria. Por que a alvenaria tem esse problema, né? Da gente ficar com bolor, da gente ter as bolhas d'água, da gente ter problema de filtração, aquelas manchas horrorosas na parede. Ele não foi um sistema que foi pensado para respirar. Ele simplesmente retém a umidade, ela fica ali. E muitas vezes, até quando dá aquele as bolhas d'água, é porque você, em algum momento, botou algum material que não possibilita que o vapor saia. Então, o vapor, quando vai atravessar, ele fica preso naquela camada e cria aquele bolsão de água. Quantas vezes você já não viu aquele roboco descolando, né? Aquele embolso soltando, por causa da umidade. É porque algum dos materiais que você utilizou está segurando a umidade. E quando você trabalha com o sol seco, isso não acontece. É muito bacana, né? Inclusive, até o que que acontece? A gente tem técnicas, tem procedimentos, tem detalhes, e que você não tem nem problema de umidade ascendente. Não tem aquela umidade? Você fala, ah, Helena, o problema não é do... da umidade relativa do ar, nem do lugar, nem nada. É da fundação, aquela água que vem de baixo, a umidade ascendente. No Steel Frame, no Drywall, a gente também não tem isso. Porque a gente tem processos, a gente tem detalhes, em que você faz certinho pra você não ter esse problema. Então, se você tiver problema de umidade no piso, ela automaticamente não passa pras paredes, fica só no piso. Então, tudo é controle, é tecnologia. A grande vantagem que eu falo do Steel Frame é exatamente isso. A gente está num processo, assim, ó, em outro patamar de construção, e também não é nenhum bicho de sete cabeças. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Qualquer pessoa disposta a aprender, aprende, independente da sua formação. E se você não sabe, eu tenho uma imersão, né, em que a pessoa passa três dias numa fábrica de Steel Frame, e a gente fala, e a gente constrói uma casa, a gente constrói uma casa de 52 metros quadrados, é uma experiência fenomenal. E nessa imersão eu mostro exatamente, eu já tive, olha, médico, dentista, cozinheiro, professor, matemático, advogado, sushi man, já tive um sushi man. Vai vendo, de jornalista. E as pessoas saíram de lá entendendo como é que se constrói e sabendo construir. Mais importante, elas saíram as melhores, os melhores profissionais? Não. Mas elas efetivamente entenderam como o sistema funciona, o suficiente pra poder acompanhar e cobrar numa obra. Olha só que interessante. E isso que faz toda a diferença. Inclusive, se você quiser saber como é que funciona essa imersão, se você quiser conhecer meus cursos presenciais, até os online, clica aqui embaixo que tem um link, que vai direto pro meu WhatsApp, lá também você recebe conteúdos exclusivos, viu? A gente manda conteúdos exclusivos que não tem aqui no YouTube, e que por acaso também não tem lá no Instagram. Se você também não tá no Instagram, meu amigo, vai lá, porque eu boto conteúdo diferente e espalhar pra tu contelado. Vamos divulgar o sistema, a minha meta é essa. Mas, voltando ao assunto. O mais importante é você entender isso. O nosso sistema foi o sistema feito para respirar e a gente tem o controle, exatamente, a gente tem o controle de índice de absorção máximo das placas. Não quer dizer que elas são completamente permeáveis, mas quer dizer que elas foram feitas para absorver aquela quantidade de água suficiente para não afetar a sua obra, a sua construção. Curtiu? Gostou? Deixa aquele like bacana. Se você não entendeu nada, deixa aqui no comentário. Se você quiser saber mais um pouco, também me avisa, fechou? Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti